Coco seco na água. Cozinha por 5 minutos. Ai, a casca vai sair. Ah, tá. Será que funciona? Já testei uma dica que funcionou no micro-ondas. Mas vamos testar no fogão também. Pega a sua caixa de ferramentas. Você vai usar essa chavezinha que tem ponta. Pega o martelo. Vê o buraquinho que tá mais fácil de furar. E você vai fazer um furo. Eu costumo fazer dois por conta da pressão. Você faz um se você quiser. Dois furinhos. Agora é só tirar toda a aguinha do coco. Essa parte é chata. Pra abrir a casca, você vai olhar esses risquinhos que o coco tem. São 3 risquinhos. E aí você vai bater o martelo bem em cima deles, no meio. Aqui ó, os dois cobertos de água. Doze minutos pra levantar a fervura. Agora vamos contar assim. Eles tiram com uma colher, a gente vai tirar com uma colher também. Nossa, que fácil! Consegui tirar isso aqui. Não rolou. Mas no micro-ondas eu coloquei por 3 minutos. Tá 4 aí, mas foram 3. Até que vai. Eu só não sei como é que tira essa parte de trás.